Paulo Henrique, volta aqui. Paulo Henrique, volta aqui. O que aconteceu na última feijoada que a gente comprou? Então, o delivery chegou só nos acompanhamentos, esqueceram da feijoada. Aí a feijoada chegou depois. Aí a gente... os acompanhamentos já tinham esfriado. E aí a feijoada, quando chegou, também não tava grande coisa, né? Vou contar a verdade nua e crua pra vocês, igual essa cara aqui sem maquiagem. Eu nunca vi tantos gases na vida, eu tô falando sério. Parecia que implantaram uma trombeta na minha bunda e uma... Eu falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí eu comentei, aí minha irmã e minha mãe falaram, cara, você tem que deixar de molho. Sai os gases do feijão. E minha mãe tá me ajudando, porque eu tenho medo de fazer feijoada errado. Carne seca é... Ué, você cortou. Cortei, é assim que tá. E agora a gente não vai reconhecer mais quem quer. Acho que isso aqui é carne seca. Esse aqui é lombo, ó. É, o lombo é esse aqui, ó, que é mais maciozinho. Isso. A minha mãe tá confundindo lombo com a carne seca, falou que eu comprei coisas muito iguais. Costela. Isso aqui é o que, mãe? Carne seca, né? Lombo. Aí, já troquei, tá vendo? Aqui são os gases que a gente tá evitando nessa vida. Tá de molho. A Marcela já chegou com a farofa. Deixa eu ver aqui. Farofa veio no saco do America Pet. Aqui. Gente, isso não é farofa, não. Ah, é pão. Gente, é pão, eu tô crente que é farofa. Tipo, achei que era sorvete, era feijão. Achei que ela trouxe muita pouca farofa para a galera que vai comer, mas tudo bem. Falou pra bota do... Ó, tá bom pra caraca. Ainda comprei linguiça. Vamos testar a nossa nova panela. Panela de pressão elétrica, nunca tive. Primeira vez que eu vou usar. Eu chamei a sua tia pra fazer feijoada pra gente. Ela tá acariciando o cachorro no celular o dia inteiro. Até a pequenininha tá fazendo mais papá. O que você tá fazendo? Não. A minha também não faz não. É o bonde das malandras. É o bonde das malandras. A mãe é malandra. A filha também. O cachorro balança o rabo. Também tá nesse bonde do trem. Né, Pitcher? O que que é isso que ela tá comendo, gente? O que que é isso, Pitcher? O que que é isso que ela tá comendo? Um pão-pão. É pão-pão. É pão-pão. Eric, o que que é isso aqui, Eric? Pão-pão. 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 Pouca que eu achei. Pouca nada. Você vai comer um quilo de farofa quando a gente vai falar pão-pão. Tia Marcelo, a pessoa come quanto quer, né? Eu achava que era rodízio, mas não. Me dá esse pão-pão aí, porra. Me dá pão-pão. Pão-pão. Pão-pão é meu. Essa é a minha filhada. Minha primeira filhada. Sim. Né, Ju? Sim. Muito linda. Ela é meio séria, não é? Fala pros seguidores. Ela é meio séria. Muito séria, mas ela só se dá com poucas pessoas. Ela gosta disso aqui, ó. Olha como ela fica muito séria, ó, ó, ó. Ai, tia, tá mais. Tua agulha, gente. Não, olha. Filma a Jupe não que ela tá envelhecida. O senhor tá sabendo que tá rolando uma feijoada? O pessoal tá se unindo, eu tô recrutando pessoas pra ajudar. Então, eu vou ajudar na parte de comer. É, mas eu tô trabalhando, né? Ah, trabalhando. Hoje é domingão, mas eu tô trabalhando, porque... Dois empregos, igual o pai do Cris. Pois é, eu tô aqui respondendo e-mail do canal, né? Quem é que tá brincando na água? Quem é que tá brincando na água lá? Agora, gente, olha o que aconteceu. Eles brincando na água. Tá todo mundo vindo brincar aqui. Já falei pra eles, toda vez que isso daqui se abre pra brincar, a barata chega. A barata não tem piedade. Ela vem. Ela não tem pai, não tem mãe. Ela não tem nada a perder nessa vida. Eu tô tomando cuidado. Só que se brincar na água, a barata vem. Cadê a barata, Eric? Aqui. Vocês viram? Aqui. Vamos meter o pé, gente. Senão a barata pega todo mundo. Vambora, vambora, Bela. Rápido. Tudo mentira. De mentira. Fica quieta. Vamos ver aqui como é que está a nossa feijoada. Caramba, tá, hein? Tá atrasado o processo, hein? Os clientes estão tudo falando. É igual o pesadelo na cozinha. Os clientes ainda estão comendo pastel. A feijoada não tá pronta há duas horas. O cachorro tá esperando. Acho que tá bom de longo isso aqui, não tá? Eu comprei muita coisa, né? Comprou muito. Eu comprei as carnes bonitas, gente. Botei no Instagram. Vou passar aqui do lado pra ver como é que vocês... Vamos ver como é que a carne tá bonita. Ó, muita gente me pergunta pra quê que eu tenho uma segunda pia. É pra isso. Eu escorro as coisas aqui, ó. Já estou estacionando. Às vezes eu limpo alguma coisa, hein? Já acha? Eu tô tirando bem pra você. E vamos usar a nossa panela pela primeira vez. Na moral, ninguém ajuda a fazer feijoada nessa casa não, gente. Pra cozinhar ninguém quer ir. Olha lá ele, ó. Vai falar que tá trabalhando. Tá rindo aí? Tá rindo aí? A feijoada tá rolando. Cadê você? Deixa eu fazer meu Cambly. Oi! Qual o nome dela? É Asia. Oi, Asia. Oi! 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 E depois eu te ajudo. Mas eu te ajudo a comer a feijoada. Tu tá falando inglês pra eu não fazer a feijoada, né? Pergunta pra ela se ela sabe o que é feijoada. Então, nós estamos fazendo um vlog. Nós estamos cozinhando feijoada. Você conhece feijoada? Feijoada. Fijoada. Beans. Beans. É tipo... Beans. Black beans. Mas com alguns partes de porco. Ok. Como um soup. Tipo uma suva. É tipo... É... Não realmente um soup. Porque... Sausage. Bacon. Ok. E como você chama de carne que você frio? Tem todo tipo de coisas. Tipo... Oh, não. Não, não tem camarão. Não tem comida. Só porco. É tipo aquela carne de E.T. ressecada, mas é carne seca Bora! Saiu o gol! Eu adorei! Vou dar um oi pra ela, tá? Oi! Olá! Como você está? Eu estou bem! Já que vocês estão pedindo promoção, é a maior promoção, o maior desconto do ano do Cambly 50% tanto no Cambly quanto no Cambly Kids, então não deixa de aproveitar, porque... Outra igual a essa, a gente não sabe quando vai aparecer de novo, então não deixa pra depois. O Cambly é a partir de R$65,00 e a promoção vai só até o dia 27, que é agora, gente. Tá perto, então não perde tempo. Eu vou deixar aqui embaixo, então, o cupom de desconto e o link pra você aproveitar, assinar Cambly e quero ver todo mundo pedindo pros gringos falar sabe o quê, ó? Feijoada! E agora que eu me toquei, gente, que são R$3,59 e o feijão acabou de ir pra panela. Essa é muito minha família, cara, é muito minha casa. E aí, como é que tá aí? Bota água no feijão? Seu feijoada vai virar jantar, hein? O Dejaí tá fazendo ground, né, da panela. Bota água no feijão, não. Tira a água do feijão, é pra ele ficar aquela feijoada bem grossa. Você tá fazendo ground da panela? Não, eu já fiz já, já li o manual. O que que é o ground? Isso é um termo da aviação. Eu e o Paulo, a gente usa muito esse termo, que é fazendo ground. É quando a gente dá uma olhada no manual, vê o funcionamento. O que que é ground? É que tem flight school e ground school, né? Flight school é você voar de verdade. O ground school é você aprender tudo sobre aquele helicóptero ou avião antes de você voar. Então é como se você lesse o manual de um carro, antes de dirigir cada carro que você vai dirigir. Você vai mudar, voar tal modelo de helicóptero, você tem que fazer ground daquele helicóptero. É tipo um curso do manual do helicóptero, mais ou menos isso, né? Paulo, quantos anos de instrução você deu? Ah, mais de 10 anos. Parece que é uma coisa simples, né? É só ler o manual, mas não é não. Porque cada helicóptero tem uma particularidade de como liga, como faz voar, como é o procedimento de emergência. Eu nunca dei instrução, mas eu tenho a carteira de instrutora porque eu fiz o curso teórico e prático de instrução. Então Juliana também é uma instrutora de helicóptero, mas eu não tenho experiência. Não tenho experiência de voar, mas de instrução, não. E aqui a minha mãe tá fazendo um arrozinho na panela de pedra. Essa panela de pedra tá estreando também, né? A gente tá estreando também. Foi uma seguidora que mandou pra gente essa panela de pedra. A gente é da cidade, mas a feijoada tá raiz. Tem até panela de pedra na moz, né? Será que tá bonito isso aqui? Vamos ver, né? Vamos ver, vamos ver? Mistério. A bonita não tá. Feijoada bonita, cara! Eu só tô fazendo pose aqui, né? Porque quem fez essa feijoada mesmo foi sua mãe, você sabe, né? Você mexeu na panela. Eu fui o operador da panela, mas sua mãe que fez tudo. Mas eu já dei beliscadinha no lombo ali na cozinha e tal, uma delícia. Beliscada no lombo, ficou até decente. Eric já tomou uns esporros aqui, ó, porque jogou farofa fora. Não satisfeito de jogar farofa na mesa, ele ainda tá espalhando. É, crianças, né? Henrique, você vai querer comer feijão? Vai? Você gosta, Henrique, de feijão? Que cor é o feijão? Amarelo. Amarelo? Meu Deus do céu, é marrom. Pinhom, é marrom. Ah, marrom. Eu sou o terror das notas de casa. Por quê? Porque você usa muito papel toalha, né? Mãe, por que você não deixava a gente usar muito papel toalha quando a gente era pequena? Depois que eu casei, ele achava que era fácil. Você já comeu, gente. Botaram arroz pra ele, ele comeu tudo em um segundo. Caramba! E a gente ainda falou, bota pouco, porque estão enrolando pra comer. Agora, a pergunta que não quer calar, Marcela, que o povo vai fazer. Mas a feijoada de vocês não leva a pé, a cabeça, olhos de porcos? Não, porque a nossa é light. Aqui todo mundo é fit, né, mãe? É light. Só tem linguiça, pai. E você, Paulo Henrique? Essa até que tá bem completinha, que tem costelinha, tem... Lombo. Lombo, carne seca, linguiça e paio, né? Linguiça e paio, é. Mas é porque tem gente que fala, se não tiver... Ah, tem bacon. Se não tiver pé, não é feijoada. Se não tiver nariz, se não tiver orelha, né? Ah, mas a gente não faz questão não. É de cada um, né? A gente tá feliz assim, é o que importa. É verdade. Feijoada mesmo, tem que ter rabo de porco. Se não tiver rabo, não tiver olho, não tiver cuica no porco, não tá certo. Não, mas aí que tá, cada um come como quiser. A nossa é assim e tá bem gostosa aqui, ó. Larguei até meu prato aqui pra fazer o story. O que é essa criança tossindo aí? O cachorro com a farofa é a corona. É a farofa. Calma. Paulo, só na chupanceta laranja. É igual o cão chupa a mamãe. Quem gosta de chupar laranja não morre. Não, irmão, mas chupar laranja sem vergonha nenhuma, né? Não, lembra o North Fruit? Que ela chegou pra gente no meio de North Fruit. Não, ela gritou North Fruit. Vem cá, vocês vão chupar laranja? Vai querer laranja pra chupar mais tarde? Vocês vão querer que eu compre laranja pra chupar mais tarde, gente? Não faz isso. Do nada, os funcionários começaram a rir, velho. Com cara de tarado, Joutinho. Com maior cara de tarado. Aí a gente, mãe, mãe, para. Aí desde então a gente sempre fala, mãe, para de falar chupar laranja. O safador, né, ela? E aí ela continua, ela, gente, vamos chupar laranja. Não, não faz o quê? Pelo amor de Deus, mãe, fala, vamos comer laranja. Vocês falam o quê, galera? Vou defender minha sogra, eu tô aqui chupando laranja. Aê! Fala, não vem. Tem quem falar sabe o quê? Tá bom. Lamber, não. Não, tô ganhando pra falar. Pô, vou dar lambida na laranja. Ah, eu vou morder a laranja. Vou comer a laranja. Vou comer a laranja, vou chupar a laranja. Deixa eu acabar. Eu mordei uma laranja. Eu mordei uma laranja. Não, não. 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 Essa resenha aqui vocês já viu no nosso canal. E a gente gostou tanto que a gente resolveu escolher para a sobremesa do dia. Se você não viu, tem o card em algum lugar pra vocês verem como é que é. Gente, por favor, respeita todos. Olha. Mamãe é blogueira. Mamãe é blogueira, não pode ter barulho. Tá uma zona do caramba aqui. O que que tem aqui dentro, vocês sabem? O nome disso é panetone. Biscoito. Biscoito? É bolo. 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 É bolo? Bolo. Bela, isso aqui é bolo ou é pão? Bolo. Bolo, tá. Julieta, isso é bolo ou é bom? É pandoro. Vocês não sabem de nada. Não. Naquele outro vídeo que a gente... Que ruim, gente. Naquele outro... Vai ter que dividir, tá? Naquele outro vídeo que a gente fez da resenha do pandoro, muita gente falou que não viu se a Nutella veio dentro ou fora. A Nutella veio dentro, ó. Tô mostrando aqui e saindo pra vocês. Nesse cantinho. Aí vem esses dois. Mas a resenha completa vocês já viram lá no outro vídeo. E aí é bolo. Calma, calma. Calma, calma. Suco não combina com pandoro. É, suco não tem nada a ver comer paletão com suco. Mãe, você gosta de ver vlog, receita, saída? Quais os seus vídeos favoritos? Todos. Ih, chão de saco lá. E o seu, Marcela? Eu gosto de vlog. Eu também gosto de vlog. Bem assim. E você, Bela? Receita, que ela falou. Vida real. Vocês preferem vídeo ou vlog? Ode. Ode. Tá, ode. E você? Vídeo, vlog ou viagem? Ode. Viagem, tá bom. A boca toda suja lá? O vlog tá muito bom, muito legal, mas eu quero comer. O que aconteceu, tem um neném com um pote de mitela. O que aconteceu, mãe? É água com gás. A minha mãe queria mexer. Espera aí, espera aí. Já peguei. Bota aqui que eu vou fazer. A gente vai fazer devagar, não vai sujar. E aí, Há! Onde que foi essa garrafa? Foi 40 reais. Sacanagem, tô zoando. Pode botar? Tô usando, foi tipo, sei lá, cinco reais. Quanto? Cinco, ó. Ah, tá, porque todo mundo desperdiçando aqui. Pra ver, gás, pra caraca, não. Ô, mãe, eu contei no vlog que você só vai pra Orlando pra ver os jardins, não é verdade? É verdade. É? Quando a mamãe foi na montanha-russa da primeira vez, sério, ela saiu de lá... Qual montanha-russa? A da múmia? Ajudei a fazer feijoada. Já comi feijoada, agora lavar prato? Tô fora, não vou ajudar, não. Me esconde aqui das crianças, aproveitar que elas não perceberam que eu vim até aqui, me escondidinho. E vou pro quarto dar uma descansadinha, né? Mas antes, eu vou falar baixinho pra ninguém me escutar, tá? Vim lembrar pra vocês da maior promoção do ano na Cambly. 50% de desconto no Cambly e 50% de desconto também no Cambly Kids. Os links estão aqui embaixo na descrição. Quero ver todo mundo indo lá, aproveitando o nosso cupom de desconto e falando em inglês. Aproveita que tem professorão lá em 24 horas, você pode aproveitar a hora que você quiser. Você pode, inclusive, terminou esse vídeo, já vá lá e fazer uma aulinha de inglês, olha que legal. Não precisa sair de casa, nem trocar de roupa, precisa, dá pra fazer até de pijama, gente. Eu já fiz algumas vezes e eles nem ligam se você tá de pijama. E a bicicleta? Bicicleta? Ih, que maneiro! A Bela também com a perninha. A do Quiquinho, olha lá, é meio yoga lá. Ai! Olha, Quiquinho! A perninha que você vai lá! Tu vai lá! Ai, Quiquinho! Vai, Quiquinho! Vai, Quiquinho! Vai, Quiquinho! Vai o sapo, o sapo! Vai o brabão! Vai, Rick, o Rick tá fazendo um brabão, olha lá! Vai, Rick! Cadê o portão? É! Minhota! 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 Cara, tão novos usando narguilê, olha que coisa horrível! Que isso, gente! É o narguilê da borba! Eles bombeiam! É uma ideia! Mãe, você já viu eles falando que tem uma ideia? Quer que é água? Vou botar água aí, não dá! Marcela, tem umas crianças com um narguilê ali de bomba! Mentira, ela tá vendo! Vai lá ver! Tem roupa? Tem... Juliana, vem cá ver! O quê? É o papo do pó! Minha avó tá maluca! Minha avó tá maluca! Minha avó tá maluca! É o rapiro! É o ar! Qual o nome daquela mulher? Bate aqui, vai fumar! Bate aqui, vai fumar onça! Isabela! Fuma aqui, toma um chá! Vambora aqui, vambora! Não, vovó! Não, vovó! Aí o outro aperta aqui, olha que sumiu! Aperta e ganhar pra mim! É mole! Eles mandaram você botar isso na boca? Isso, vambora! Bota na boca! Fumou? Eu também a bolsa, mãe! 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 Só o que vai ficar Vou ficar inspirado... E essa aqui é a minha casa de maluco que eu tô apresentando pra vocês Tem funcional, feijoada que o almoço sai às 6 da tarde Tem panetone repetido, cachorro dormindo na cama, Paulo descansando no quarto Tem minha mãe falando, bora chupar a laranja E Marcela, nossa professora de funcional e gastronomia A gente vai ficando por aqui e até a próxima, tchau!